Fala gurizada! Beleza? Como que vocês estão? Primeiro teste do Unão off-road no arelhão, gurizada. Tá originalzinho ainda, não fizemos nada no Unão, só vamos ver se ele vai. Tenta subir para o lado direito ali, dá mais uma ré, o tanto que ele sentou. Tenta subir para lá. Vai ter que vir de lá, embalar e vir de uma vez, eu acho. Na ré, ele não tem força, ele afoga. Não, dá para você ir ali também, aqui, ó. É, desse lado daqui. Cuidado, Isa. Aí, ó. Aí, tomou. Agora você dá ré lá. Vai falar, leva a gente para ir para lá. Ó a seta ligada. Ó a seta. Largou na pista da esquerda. Vai entrar na curva. Nossa senhora! Afogou. Quebrou. Será, viado? Morreu. Que baque que deu, véi. Eu não sei. Olha que lombadão que você passou ali. Não deu pau, não. O gatão pegou. Pegou. Toma. Vamos deslizar daqui não, hein. Cuidado com a areia. A areia está mais fofa para trás aqui. Vamos lá. 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 Não tá muito atolado, né? Não, mano. Vai. Tem negócio da volta, tá ligado? Estabilidade. É, fica assim. Tá bem quieto, cara. Achei que era mais baixo, hein? Caramba, hoje ele sai. Tá quase. Bateu, pegou. A palavra seria entrar naquele lá, ó. Na frente? É, ó. Foi longe, hein? Foi. Achei que você ia dar a volta por cima aqui. Começou a fogar. Estava muito giro, só que quando ele corta a giro ele afoga. Quando ele corta muito giro? É, quando ele fica, né, 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 ele corta, apaga. Ele vai perdendo a força. É. Aí tem trilha, eu posso tocar aí? Só que bom, dá pra passar. Chegamos até aqui, gurizada, ó. Vamos ver o rastro dele. Vamos lá, country, ó. Co, esse areozinho aqui é pesado, véi. Eu já tolei a triton bem aqui uma vez. Olha o buracão que eu fiz com a triton, ó. Isso aqui eu fiz com a triton, ó. Finquei ela aqui pra ver se... A tração tava boa. Ou não. Não, acho que eu tava sozinho. Eu vim sozinho. Ó, o não veio aqui. É aqui que ele passou? Não. Não? Ah, aqui, ó, reto, ó. Cara, o bom é que ele é levinho. Ele vai tocando por cima da areia, cara. Ele nem afunda muito. Olha, diferença. O Augusto vai lá também? Então vai lá. Ah, esse aqui foi a ida, ó. Ele veio aqui e nós tocou até lá em cima. Vai, Lucona, agora, vai. Vamos ver se vai mais bonito que o Uno. Vamos ver se vai mais bonito que o Uno. Tomou, fio. Tomou. Olha aí, ó. Nossa, velho, tudo bem. Nossa. Não joga dentro dele, não, que eu tenho que entrar nele depois, corno. Não jogou o Uno, tá zero. Ah, é quatro por quatro. Não joga até lá dentro do Uno, não, que eu tenho que ir embora nele. Ah, mas foi de boa. Não, foi de boa agora. Qual que foi a minha massa? Relux ou não? Um, né? Fazer votação, ó. Ó os bicos. Cheiro de naftalina. Depois fica pedindo o Pix pra comprar bico. Onde que tá a marca aqui que ele bateu? Ah, ele fez uma patrola aqui. Ele fez uma rampa. Patrolou com o kart aqui mesmo, ó. Tudo aqui, ó. Eu não sei se ele tem pediaço, se é direto no kart. Arrampou aqui. Você fala tentar subir aqui de novo? Ah, vai, né? Acho mais fácil ele subir lá aqui. Eu não sei se ele sobe não, velho. Aqui dá pra vir embalado, né? Então. Ah, você fala que aqui dá pra embalar mais, né? Verdade, ó. Dá pra ir lá, vir uma segundinha cheia e tome lá pra cima. Vamos tentar. Ele tá falhando, parece, né? Ó, faz um Pops. Puta, bem no buraco ele paga. Uhum. Algo de errado não está certo. A lenta ele para, ó. Aí, ó, fundo o pé. Tá limpando, ó. É, tá limpando. Ficou quanto tempo parado? Três anos. Um, volta o pé. Um, volta o péinho. ���ão o péinho. , ó. Oh, certeza, ele soltou alguma sujeira que ele tinha lá e ele está, tipo, queimando as gasolinas velhas, certeza. Ah, pode ser. Por isso que ela dá nessa falha, né? É, agora ele não impôs, você não viu? Tanto que ele girou aqui. Ele não estava aguentando esse giro. Não. Vamos ver se eu subo lá agora. Vamos subo lá. Estou com medo. Toma, subiu. Atolei, atolei. Não, ele sai daqui. Pá, saiu, guri. Toma. Pá, saiu. Saiu. Ele é atolei e sai sozinho, hein, cara? Que massa isso aqui, velho. Vou tocar ela pra baixo agora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.